É que as lojas dos bairros e do centro aqui da cidade, eles vão abrir principalmente para a compra dos presentes, né? Do dia das crianças, para quem deixou para a última hora. Mas os trabalhadores e os clientes estão preocupados, né? Como a gente mostrou aí na reportagem, se vai ter ou não um ônibus suficiente para voltar dessas compras. Então a gente vai agora falar ao vivo com o nosso repórter Bartolomeu Almeida, que vai falar com a gente agora. Oi, bom dia, Bartolomeu. Oi, Bartolomeu, quase aparece, hein? Bom dia para você, Neyara. Bom dia. Bom dia para você, Neyara. Agora sim, bom dia para você, bom dia para o nosso telespectador, o pessoal nos acompanhando neste feriado de Nossa Senhora Aparecida. Neyara, nós percorremos há pouco a Avenida Freire Serafim, detectamos aqui três ônibus circulando neste momento. Não sabemos que é por conta do horário, um pouco mais de sete horas da manhã, mas pelo menos nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, pequena a circulação de ônibus no centro de Teresina. A AS Trans emitiu uma nota afirmando, ó, o telespectador acompanha aí, passou mais um ônibus, com esse aí é o quarto ônibus que nós detectamos. O Fabrício, meu cinegrafista, está indicando que outro ônibus vem logo atrás também, é um bom sinal. Mas a AS Trans emitiu uma nota informando de que emitiu uma circular para o consórcio, os consórcios que administram as empresas de ônibus na capital do Piauí, para que circulasse uma frota de 70% da frota de ônibus semanal. Isso corresponde a 191 ônibus circulando na capital do Piauí. Já o Sedut emitiu uma nota também, não falando em percentual, mas garantiu que vai circular com um número suficiente para atender a demanda dos consumidores que buscarem o centro de Teresina neste feriadão de quarta-feira. Pelo menos há uma expectativa, Neyara, da circulação dos ônibus, dos ônibus, atender então a demanda. Claro que estamos ainda nas primeiras horas, vamos aguardar então no decorrer da manhã que aumente então a frota de ônibus na capital do Piauí. Por enquanto o movimento ainda é pequeno, mas há uma tendência de aumentar no decorrer que o tempo for passando. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Neyara, Piero.